Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Galera, hoje vamos falar se aqui... Eu vou falar primeiro pra vocês, daqui a alguns meses, a piscina de um colaborador nosso aqui, de um grande amigo meu, vai estar pronta e eu vou poder gravar isso, inclusive debaixo d'água, a ideia é essa. A questão dos trabalhos das iscas, de todas elas, mas nesse programa a gente vai falar dos trabalhos das iscas em meia água, tá? Então vamos pegar as meia-água floating, tá? A gente trabalha a isca pra dar vida a essa isca, né? E às vezes o peixe só pega em um tipo de trabalho, tá? Então vamos falar quais os tipos, alguns dos tipos, porque tem inúmeros tipos de trabalho de iscas de meia-água. Então a gente vai sempre tentar imitar uma situação de um peixe, né? dar vida àquela nossa isca, imitando uma situação que um peixe, na natureza, está fazendo. Mais simples e mais básico, recolhimento contínuo. Recolhimento contínuo e lento. O peixe tá lá nadando, né? Bem bobão, passeando. E ele pode ser uma presa. Pode ser que o peixe venha atacar. Recolhimento mais contínuo. Esse peixe tá sob tensão, né? Ou ele tá sob tensão de ataque, de caçar, ou ele tá sob tensão de medo de alguma coisa querendo pegar ele, certo? Então esses daí são os trabalhos de contínuo. Trabalho de recolhimento contínuo com ponta de vara. É característico de um peixe se alimentando, né? Porque ela vem nadando, nadando, dando uma bicada aqui, uma bicada ali, uma bicada aqui, uma bicada ali. Isso é característico de um peixe se alimentando. Recolhimento, toque de vara e pausa. Recolhimento, toque de vara e pausa. Recolhimento, toque de vara e pausa. Esse, ele tenta mimetizar um peixe doente, né? É aquele peixe que vem, quem já teve a cora, é aquele peixe que nada um pouquinho, dá um tiro e aí boia. Ou ele boia, ou ele fica parado, ou ele assim, né? Vai depender da isca. Então ele nada um pouquinho e para. É um peixe que está debilitado, provavelmente esse peixe está doente, né? Para, para. Isso também pode ser mimetizado com enrolamento, enrolamento e para. Enrolamento, enrolamento e para. Então ele nada, nada, para. Nada, nada, para. Diferente daquele nada, nada, tenta dar um esticão e para. Certo? Essas são algumas situações. Quando você está na superfície, e é uma isca de superfície, essa meia água, uma isca de superfície, não, é uma isca de meia água, mas ela é float. Ela vai à superfície. Você tem também a chance de fazer a paradinha. A paradinha, você normalmente está simulando o peixe se alimentando. Então você, peixe está comendo, peixe está comendo, peixe está comendo, certo? Quando você dá aquela chamadinha com dois, três toques e deixa flutuar, você está simulando um peixe. Ou se alimentando, mas muito mais um peixe agonizando na superfície, dando aquelas boquejadas, ele está com dificuldade de respirar. Então você vai trabalhar um, um, dois, primeira, primeira, segunda. Então ele tentou, tentou nadar, voltou para a superfície, está com problema na bexiga natatória dele, está boquejando, está precisando da superfície para tentar oxigenar mais. Então essas são situações que os peixes estão fragilizados, né? Que a gente simula um peixe fragilizado e um peixe fragilizado faz com que o predador tenha que desprender menos energia para se alimentar. Então é por isso que a gente trabalha as iscas. Por isso que existem inúmeros trabalhos de iscas, variações de trabalhos de isca. Então isso é importante para vocês entenderem e não entender amadurecer a técnica, amadurecendo a técnica, aplicar a técnica da melhor forma que você achar. Beleza galera? Um abraço, até a próxima.